Seu Helder, o senhor é um dos fundadores do Museu de Arte Sacra da Boa Morte. Sim. Como é que o senhor vê esse museu 50 anos depois da fundação dele? Eu acho que ele só progrediu. Aos pouquinhos, nós fomos fazendo ele progredir, recolhendo peças que estavam na diocese e aquelas que nós achávamos que era Veiga Vale, ia pro museu. Não pro museu, ia pra coleção do Veiga Vale. E assim nós viemos fazendo até agora, há pouco tempo, nós recolhíamos peças. O senhor é um estudioso da obra de Veiga Vale. Como que o senhor também avalia a importância desse artista pra cidade de Goiás, sobretudo nesse momento em que a cidade tornou-se uma atração internacional? Olha, eu acho que ele era um autodidata, porque ele trabalhava olhando as peças que vinham de fora. Então a parte do talhe, tudo é isso aí, dentro dessa coisa. Agora, a pintura também era. Então ele olhava, ele era curioso e fazia as coisas, aquilo que ele sentia que devia fazer. O senhor considera Veiga Vale um dos maiores artistas de arte sacra que o senhor já viu? Não, pra nós sim, porque tem coisas maravilhosas aí pelo Brasil afora. Mas para Goiás, Veiga Vale, foi um centro de arte. Esse livro, eu escolhi esta fotografia que está dos pés de Nossa Senhora do Parto. Porque tem três anjos e cada anjo de um jeito. O senhor tem obras, que o senhor faz ambos estudos da obra do Veiga Vale. Gostaria de saber quais são as obras que o senhor aponta como as principais dentro dos estudos que o senhor fez. Olha, eu tenho uma relação aqui nesse livro, que eu falo que são obras atribuídas a eles. Aí dou o nome do quem é e tudo. E vem dos filhos também do Veiga Vale, que herdaram, que passaram para a família. Então eu dou uma relação. E essa relação existe em quem acredita e quem não acredita. Dentro do livro do senhor, qual a obra que o senhor poderia destacar como uma das principais dele? É a Nossa Senhora do Parto. Todas são muito bonitas, né? Mas a Nossa Senhora do Parto, ela parece maior, por ser grande, mas ela tem detalhes da pintura. Que são mais ricos, né? Ricos, importantes. Olha esse aqui, eu gosto mais desse. Esse é qual, senhor? São Miguel. São Miguel. Eu tenho um desenho dele aqui, na minha sala. Essa peça está onde? No Museu de Arte Sacra.